Olá! No vídeo de hoje trago para o acervo do canal, mais um Mugendo Mortal Kombat, dessa vez se trata do MK Project Revitalized Edition, um jogo muito bom que oferece atualizações que o original MK Project não possui. Aproveite e vai deixando seu like para ajudar no compartilhamento do vídeo, vamos conferir. Os responsáveis pelo projeto adicionaram muitas novidades, como novos efeitos, mudanças no menu, Player Select, Life Bars, entre outros. A lista é muito extensa, mas assim que fizerem o download poderão ver mais detalhadamente nos arquivos que vão junto com o jogo. Visitem o blog, cujo link está na descrição, baixem e se divirtam. Smog! O que é isso? 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 O que é isso?